Estamos na Semana Santa e nessa quarta-feira santa se celebra o encontro da Virgem Maria com Jesus carregando a cruz. É a quarta-feira santa, a procissão do encontro, um ato de fé católico. O mais importante, estamos preparando os nossos corações para a paixão e ressurreição de Jesus? Ele já morreu, ele já foi crucificado e ele já ressuscitou. Mas esses ritos nos levam a uma interiorização e uma reflexão de tudo o que Jesus fez por nós. Rezemos para que sejamos homens e mulheres melhores a partir de então. Até mais.